Fala, pescadores! Hoje vamos desvendar todos os segredos do molinete Psifun Carbon X, o molinete que está revolucionando o mercado. Com tamanhos que vão do ultralite ao médio pesado, você não vai querer perder essa análise completa. Fique comigo até o final e descubra por que este molinete é a escolha perfeita para você! O molinete Psifun Carbon X está disponível em tamanhos que variam do 500 ao 4.000. Os tamanhos 500.000 são ideais para pescarias ultralite, pesando apenas 145 gramas, enquanto o maior, o tamanho 4.000, pesa 272 gramas. Com 11 rolamentos de alta qualidade, o Carbon X oferece uma suavidade excepcional. A relação de recolhimento é de 5.21 para os tamanhos 500.000 e 6.21 para os tamanhos 2.000 superiores. O drag máximo varia de 4 kg nos tamanhos menores até impressionantes 15 kg no tamanho 4.000. O Carbon X é meticulosamente trabalhado com corpo de fibra de carbono, rotor e placa lateral, tornando-o um dos mais leves da sua classe. Isso reduz significativamente a fadiga no seu curso durante longos dias de pesca. Os 10 mais 1 rolamentos de esferas de aço inoxidável blindados garantem um funcionamento suave e resistência à corrosão. Além disso, o recolhimento rápido de 6.21 para os tamanhos 2.000 ou superiores oferece uma recuperação eficiente. O Piscifun Carbon X vem com recursos incríveis, como o eixo principal de aço inoxidável anticorrosivo reforçado, engrenagem de liga de zinco, carretel oco em forma de ninho, arrasto de clique positivo suave e botão de alta densidade EVA. Esses recursos são normalmente encontrados em bobinas de preço muito mais alto, mas a Piscifun oferece tudo isso a um preço acessível, garantindo alta qualidade e excelente atendimento ao cliente. Vamos ver o Carbon X em ação. Seja em pescarias ultralito ou em situações mais pesadas, o desempenho deste molinete é impressionante. Repare na suavidade do recolhimento e na eficiência do drag. Se você gostou deste review e quer garantir o seu molinete Piscifun Carbon X, o link do produto está na descrição. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe um comentário abaixo sobre qual foi a sua melhor captura e entre nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Os links também estão na descrição. Até a próxima pescaria!